Bel, me apaixonei por uma pessoa e estou em um momento mental de ilusão e falácias geradas pela IA da minha cabeça, na qual eu estou em relação com a dita cuja. Sinto que esse relacionamento jamais será possível, pois sou bem anti-hero psicologicamente falando. Como poderia agir em relação a tudo isso? Indo na terapia e reconhecendo, primeiro de tudo reconhecendo isso para além do falar, né? Tipo assim, chegar e falar. Eu também me identifico muito com anti-hero, mas eu chegar e falar, eu saber disso não muda que eu preciso fazer algo sobre isso, né? Porque eu não posso levar as minhas coisas para as outras pessoas, cargas que não são delas para as outras pessoas. Então, você lidando com isso e conversando com a pessoa depois, né? Posteriormente também. Sempre bom deixar outra pessoa sabendo que você está afim dela. É sempre bom porque ela não é vidente, viu? É isso. E Deus no comando. Oi, Bel e Chet. Gostaria de algumas dicas de estudo para pessoas desatendas e com memória bosta como a minha. Minha psicóloga suspeita que eu tenha TDAH e estou buscando avaliação gratuita, mas não consigo. Ultimamente, a ansiedade piorou muito e eu choro e me cobro demais o tempo todo. Detalhe, estou escrevendo o TCC. Putz. Já tomo remédio para a ansiedade, mas ultimamente está fora do controle. Enfim, obrigado pelo espaço para desabafar e pedir conselho. Lari, ultimamente eu não estou conseguindo focar como eu focava antes, sabe? Eu focava muito mais e ultimamente eu não consigo. Seja para ler, seja para escrever, seja para trabalhar, não consigo focar como eu fazia antes, sabe? E para mim está sendo muito difícil porque eu não sei agir. Tipo, eu fico paralisada porque se eu não consigo focar da forma que eu quero, eu não consigo fazer nada, sabe? Eu fico apavorada. O que realmente funciona para mim é estipular o tempo, sabe? É realmente estipular o tempo, mas as pessoas lidam de maneiras diferentes, sabe? De maneiras muito diferentes. Mas o Forest sempre me ajuda muito, que é esse aplicativo que eu uso há anos, já uso ele todos os dias, não só aqui, não só lá no Discord. No nosso Discord a gente tem uma galera que é estudante também e que foca todos os dias praticamente lá, não é praticamente, todo dia a gente focando lá e impulsionando os outros para focar também, ajudar uns aos outros porque, querendo ou não, às vezes é só sobre isso, sabe? Sobre ter uma pessoa te impulsionando e acreditando em ti também. Então, não sei. Eu acho que isso é pelo menos um começo, tá ligado? No TCC o que eu sempre fazia quando eu estava fazendo a minha monografia era botar em tópicos tudo que eu queria escrever, sabe? Me organizar em relação a isso. Tipo, as leituras que eu tinha que fazer, tudo que eu queria escrever, as coisas que eu queria que tivessem lá, colocar em tópicos, que é como eu consigo funcionar. Então, isso me ajudou muito para mim, tipo, colocar isso em tópico e falar, ah, hoje eu vou tentar escrever esse capítulo. Não chega e fala, hoje eu vou escrever e foda-se. Tem dia que você às vezes fala, não vai conseguir, de boa. Mum, obrigada pelos dois aninhos. Beijo, viu? Muito obrigada por fazer parte das saudades há dois aninhos. Beijo aí, ah, também lhe amo. Você consegue focar da maneira que for melhor para você, porque é uma coisa muito pessoal. Então, não tem um negócio assim, uma dica geral para eu te dar. Eu posso falar me colocando na sua situação, que é o que funcionou para mim, sabe? É, o TCC parece muito uma loucura, mas ninguém vai saber melhor do que o seu, do que a sua pesquisa, do que você. Eu sempre falo isso para vocês, para quem vai apresentar TCC, para quem está nervoso e tal, sabe? Estabelecer meta, a Ayaya falou e é bom. Ayaya, ó que louca, Ayas falou. É, e tipo, principalmente é reconhecer que você é um ser humano, né? Você pode ficar se cobrando para caralho e tal, mas isso só vai fazer mal para você, porque você não vai conseguir funcionar partindo disso. E aí começa a ter uma coisa muito pior, porque você depende disso. Você depende de você mesma, tá ligado? Então, se você colocar o tempo inteiro que você, ah, tô mal, tô ansiosa, não vou conseguir, sabe? Tem dias que você não vai conseguir escrever mesmo, mas tá tudo de boa, porque daí você vai tentar escrever no outro e assim vai, entendeu? É muito bom também ter um orientador que seja compreensivo, tá ligado? Só o básico, assim. É isso. Bel e Chet. Atenção, Chet. Tô vivendo um momento super confuso. Terminei a faculdade. Tô trabalhando na minha área, mas tô sentindo aquele vazio que a gente sente pós-ensino médio. É como se eu tivesse que tomar grandes decisões agora e eu não tenho ideia do que fazer. Eu tô me sentindo perdida e insuficiente sem saber para onde guiar minha vida. Ao mesmo tempo que penso em me especializar na minha área, um outro lado meu diz que não tô fazendo o que deveria estar fazendo da minha vida. Tá. Quando eu terminei a faculdade, eu e a Pan, a gente entrou numa crise existencial. A gente chegou literalmente a conversar uma com a outra pensando se a gente não fez a faculdade errada. A gente começou, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Tipo assim, eu não sei se eu quero ficar no YouTube. Eu não sei se eu... Sabe? E assim, gente, eu terminei a minha faculdade com 20 anos de idade. Então eu era muito nova, véi. E as pessoas são muito novas, geralmente, quando passam por isso. Tá ligado? Não... Você não... Eu não sei o que eu quero pra minha vida nem com 30. Imagina com 20. Sabe? Não tem como, véi. Não tem como. É a mesma pressão de quando você termina o ensino médio. Eu terminei meu ensino médio com 16. E aí eu tinha que escolher e foi sorte. Eu fui a exceção. Eu fiz comunicação social e eu gostei. A chance de eu não gostar e dar medo era muito maior porque eu tinha só 16 anos. Tá ligado? Óbvio que eu me dedicava, tipo, fazia teste vocacional e o caralho a 4. Mas não tem como saber. Tá ligado? Não tem como saber. É a vida. Sabe? É a vida. É... Não, eu terminei com 20. Terminei com 20 a minha. Daí fiz 21 no ano da formatura. Um ano depois, né? Seis meses depois, no caso. Mas, ô, Gena, o principal mesmo é que você falou aqui, ó. Um outro lado meu disse que eu não tô fazendo o que deveria estar fazendo na minha vida. Tipo, esse outro lado seu que se foda. Chega e manda ele pro caralho. Porque o que que acontece? Você quer fazer... Pensa em fazer uma especialização na sua área. Se você quer... Não só pensa como quer fazer, de fato. Você jogue esse outro lado pro caralho. Entendeu? Que eu tinha muito isso também. Tipo assim, caralho, eu vou fazer especialização em criminologia. Não tem nada a ver com comunicação. É, eu fui fazer especialização e eu vi que tinha tudo a ver. Porque criminologia é muito da comunicação também. Sabe? É psicologia, é direito, mas é muito comunicação também. E aí, gente, véi. É um sentimento que eu não acho que vai ir embora algum dia, assim, total. Sabe? De exatamente o que o guri falou. A gente sempre vai sentir isso de não saber o que tá fazendo ou tá fazendo tudo errado. Sabe? Tipo, na terapia a gente consegue desenvolver muito melhor isso. Porque a gente conversa, a gente escuta uma pessoa estudada pra falar pra gente que não. A gente não é um erro ambulante. Tá ligado? Mas esse sentimento de não ser o suficiente ou de estar fazendo algo que não parece ser o suficiente nunca pra nada não é um sentimento bom de se ter, óbvio. Sabe? Mas também não é um sentimento que as pessoas gostam de ter, né? Ou decidem ter. Mas é um sentimento que a gente, se a gente não lidar bem, a gente pode acabar se frustrando e frustrando pessoas ao nosso redor e acabando por postergar o nosso futuro. Sabe? Eu sei porque eu fiz isso comigo. Tá ligado? Eu fiz isso. Tipo, eu falei, cara, tudo que eu tô fazendo toma merda. Eu não tô gostando de nada. Eu não vou mais falar disso. Eu vou abandonar isso. Eu vou focar nisso. E é isso. Tá ligado? E eu fiz tudo isso porque eu não estava preparada, mentalmente falando, pra lidar com aquela... com aquele abismo, sabe? Eu me vi, assim, tipo, na frente de um abismo gigantesco de oportunidades e eu não queria nada daquilo. Tipo, na minha cabeça eu não ia conseguir aproveitar nada daquilo. Sabe? Então eu ficava ansiosa com algumas coisas surgindo e aí depois eu não queria essas coisas e depois ficava ansiosa quando elas não surgiam mais. Eu não sei se eu tô fazendo sentido, gente. Mil perdões. Mas desculpa. Deus não conto. Tá bom, Jenna? Tamo junto. Em resumo é isso. Dexter fugitivo da Bel. Nossa, que raiva desse arroba. Puta que pariu. Bel e Chet. As aulas voltaram e eu não fui. Tenho pânico de gente e até repeti um ano por causa disso. Perdi amizades, me sinto sozinha, não consigo socializar e falar com pessoas. Fui na psiquiatra e pedi atestado pra estudar em casa. Me sinto melhor assim. Ano passado foi desse jeito, foi difícil, mas foi melhor do que ir. Minha família não entende, mas minha psicóloga me ajuda e eles vivem julgando. Tô desanimada, parece que não tenho futuro. Dexter, você literalmente acabou de me falar, eu tenho uma condição, eu fui atrás de lidar com ela, eu lidei com ela no ano passado, mesmo sendo difícil, a minha psicóloga me ajuda e eu estou fazendo isso. E você terminou falando, parece que não tenho futuro. Como parece que não tenho futuro se você literalmente remou contra a maré e fez tudo o que você tinha que fazer pra chegar onde você tá agora? Tipo, como que você não tem futuro? Se você literalmente fez isso tudo pra você garantir o seu futuro e que você, sabe? Tipo, e é muito foda ter pânico de sair de casa, sabe? É muito foda, é muito foda de lidar, é muito foda das pessoas entenderem, as pessoas vão... Elas pessoalizam, elas acham que você não é no lugar, é, ai meu Deus, ela não veio por causa de mim, sabe? Elas têm esse surto, sendo que não tem nada a ver, tá ligado? Você tem muito futuro, véi, que sai dessa, mano. Te parece que não tem futuro, etc. Que bom que você, tipo, já fala tanto com psiquiatra quanto com psicólogo, porque realmente, a gente tem que tirar esse monstro, tá ligado, de cima das coisas como se cuidar da saúde mental fosse algo vergonhoso, tá ligado? Não é, véi, pelo amor de Deus. E você já fez e muito. E vai continuar fazendo esse ano. É, é. É, é que ser fugitivo da Bel, né? O arroba. Sempre bom lembrar. O pior é o medo de algo que não sabemos explicar. O pavor do novo, de não se sentir bom pra fazer nada e que não vai saber fazer nada de bom, etc. O medo é um sentimento muito mais forte, muito mais intenso do que qualquer outro, né? O medo é magnânimo. Mais até do que o amor. Se você colocar na tabela, porque o amor tá muito atrelado ao medo. Nossa, eu vou ficar num papo muito maluco agora. Mas é que o amor tá muito atrelado ao medo. Tipo, as pessoas amam muito e elas têm muito medo de perder o que elas amam. Então, muito do amor se encontra no medo também. Dá pra ver isso também? Dá pra usar como exemplo o amor que as pessoas sentem por um filho. Tá ligado? É, eu também lembro sempre dessa parte de uma vida pequena, onde ela fala que o medo é magnânimo. Mas, Sté, você não é um peso pra sua família porque você não tem trabalho, porque a sua família... Você não escolheu nascer, aí vim ao mundo e ninguém me quis aqui. Não existe isso. Eu já falei isso. E eu sempre falo. Na época da Larissa Manoela, eu falei isso. E queriam me cancelar, me encher o saco. Sabe? Mas, mano, na época da Larissa Manoela, eu falei isso. E a Sté, espero que esteja ouvindo. Tá? Porque o que que acontece? A Sté... A Sté não. A Larissa Manoela, quando ela falou aquilo dos pais, teve gente que falou ela não tá respeitando os pais, ela não tá honrando pai e mãe, que não sei o quê, que não sei o quê. Mano, pelo amor de Deus! Entendeu? Não é dever da Larissa Manoela sustentar os pais dela a vida inteira. E ela não é mal educada ou ela não é ingrata porque ela tava exigindo o mínimo de direito, de ser humano, de civil. Tá ligado? Legal. Tá ligado? Tipo, eu fico... A galera tava querendo... Gente... Assim, eu entendo muito esse sentimento de não querer decepcionar os pais nunca. Ou não querer ser um peso no tipo assim, ai, tô estudando e preciso muito passar porque é o dinheiro dos meus pais. Eu passei isso a vida inteira. Entendeu? A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. Então, tipo, eu sempre estudava mais, eu queria ser mais inteligente que isso, mais inteligente do que eu era, e além do que eu tinha porque eu não podia desperdiçar o dinheiro. Porque não era só meus pais, né? Meus avós também ajudavam a pagar meus estudos. Então, tipo, quando você cresce nisso, você não vai ter essa mente de coach, sabe? De... De... Não. Tá de boa. Tá de boa, gente. Se eu não passar nesse, vai ter próximos. Não existe isso. Pra mim não existia esse pensamento do... Não passar nesse, vai ter próximos. Porque eu não sabia se ia ter próximos. Então é muito foda quando você não sabe se vão ter próximos e você ainda tem que lidar de qualquer forma. Você precisa lidar com isso. Sabe? E foda-se. Você tem que lidar. E é foda porque a gente cai num papo meio clichê, real, de você, tipo, querer ajudar os pais, você querer... É... Você querer ajudar os pais. Ponto. Tá ligado? Para o... Se eu não estou ajudando, eu sou um peso pra eles. Você não é um peso pros seus pais. porque você... Os seus pais escolheram colocar você no mundo. É o dever deles enquanto seus pais te darem o básico. O básico. Tô falando de comida. É... O básico da vida do ser humano. Comida, casa. Tá ligado? O básico. Inclusive casa que não é tão básico assim também no mundo. Né? Mas Deus o livre se a gente fala disso. O MST vai invadir a tua casa e vai colocar três pessoas dormindo nela. Tem bastante casa que não tá abandonada, né, gente? Uma loucura. E é... Enfim. É muito foda, velho. Porque... Tipo, a gente não pode partir desse... Eu sei porque eu fui muito filha da puta comigo mesma, sabe? Nisso de tipo Nossa Senhora. Eu preciso pagar isso. Aí quando eu... O meu primeiro estágio eu ganhava, sei lá, cento e poucos reais e eu queria pagar a comida que eu comia em casa. Eu queria pagar isso e aquilo e eu não queria... Ai, sabe? E aí eu só me fudi com isso porque eu fui ficando bitolada. Era ano de monografia do caralho a quatro. Eu queria pagar o mercado. Eu queria pagar o ar-condicionado porque foi a primeira vez que eu estive na minha casa. Eu sabia que era caro. Meus pais nunca tinham tido ar-condicionado em casa. Quando a conta veio mais alta eu falei eu vou pagar. Se eu não pagar moravam seis pessoas lá mas eu queria pagar a maior parte porque eu sabia que era o ar. Entendeu? É nesse surto. Eu ficava nesse surto o tempo inteiro. Até tipo a minha mãe chegar e falar assim minha filha se toca. não é peso nenhum não. Olha o tanto que tu ganha uma vez a minha mãe chegou e falou Isabel tu ganha cento e poucos reais e tu deu noventa reais pra ONG do Movimenta Cão que é uma ONG de cachorro daqui. Porque eu não tinha noção do que era ganhar dinheiro. Entendeu? Mesmo sendo cem reais no meu primeiro emprego eu não tinha noção do que era ter dinheiro. Então eu falei cara os cachorros estão passando fome estão passando mal e a mulher não tem como cuidar vou doar tudo. eu falei assim aí eu doei e a minha mãe me deu um esporro um corridão sabe? Ela me deu um corridão. Só que é um negócio que quando você cresce com pouco você sei lá você não é apegado a isso num todo. Sabe? Você não é apegado quando você cresce com pouco e você se vê ganhando algum dinheiro significativo você não se apega a ponto de de gastar só com você. Sabe? Não sei se você tem um senso de comunidade maior eu acho acho que é isso. Tá ligado? Eu tô com muito medo de falar alguma merda mas enfim você tem um senso de comunidade maior porque você já sabe como é não ter então você obviamente vai querer destinar uma parte do seu dinheiro pra ajudar essas pessoas que você já foi um dia. Tá ligado? Eu sou desesperada com dinheiro de guardar tudo de não querer fazer nada de ter isso eu não quero gastar não quero fazer nada não viajo não vou gastar não quero porque eu acho que amanhã acabou a tweet e eu sei que isso é por conta de quem eu era ai vou começar a chorar não né eu sei que isso é por conta de quem eu era na infância tá ligado não é tipo historinha legal não é historinha legal de passar fome e guardar almoço pra sobrar a janta é só trauma é só trauma queria eu não ter essas historinhas tá ligado é só trauma então esse surto com dinheiro é trauma falo na terapia falo graças a Deus né mas é foda de tipo desconstruir tudo isso 36 meses Marci tu tá louca aí acabou né aí acabou 36 meses já vai agora pra terapia que realmente não tá bem não tá bem obrigada viu Marci tamo junto acho que eu sinto falta de ter um dinheiro só meu e ajudar em casa pode ser Sté mas só que uma coisa que eu vejo muito tá não tô falando que é a sua situação mas que eu vejo muito é às vezes a pessoa quando ela trabalha ou freelance ou sei lá ela trabalha com alguma coisa que é de casa ela consegue fazer da casa dela pra outras pessoas tipo ilustrador qualquer coisa que você consiga trabalhar como freelancer a pessoa tende a se cobrar muito mais e se valorizar muito menos engraçado eu sei disso também porque eu também já fui tipo quando eu fazia freelancer pra redação publicitária meu Deus eu queria cobrar um pastel e uma coca entendeu que eu pensava não escrever qualquer um pode qualquer um pode escrever e aí é lógico depois a gente vai se profissionalizando vai se tocando de como é o mercado e vai tendo uma noção maior mas até hoje quando me procuram pra público quando me procuram pra coisa pra falar aqui na Twitch às vezes sabe ah faz um shutout sobre alguma coisa sabe eu fico desesperada de mandar o valor que eu cobro porque toda vida que eu mando e eu sei que é um valor que é um valor ok mas toda vida que eu mando eu penso vão rir na minha cara e vão falar se toca né se toca e aí tem todo o rolê também de eu fechar pouca publi porque eu tenho um público que confia em mim então eu não vou falar qualquer coisa também né pra eles mas é bizarro velho é bizarro é bizarro como a gente tem esse negócio de não de achar que o que a gente tá fazendo não é trabalho a minha geração tem muito isso se não assina a sua carteira se você não acorda seis da manhã você não tá trabalhando você é um preguiçoso que não está fazendo nada eu escrevi o meu primeiro livro inteiro de madrugada e pensando que eu sou uma fodida né eu escrevendo o livro de madrugada enquanto tem gente aí acordando pra ir pro trabalho eu pensava isso sabe tipo quem que é saudável pensando assim eu que não era né mas eu tava escrevendo um livro de madrugada pensando caralho velho eu sou muito nossa eu sou muito privilegiada de estar escrevendo um livro de madrugada enquanto tem gente acordando agora pra ir trabalhar sendo que eu tenho eu tinha um estágio também né tinha um trabalho que começava uma da tarde e aí eu dormia das oito ao meio dia ia pro estágio ia pra aula voltava 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 pra meia noite e ficava até seis da manhã sete de novo escrevendo tariana eu fiz assim a minha monografia e eu sempre falava sou uma fodida né porque eu ainda não tô nem pagando tal coisa porque eu não tô sempre querendo mais sabe cobrando mais eu sou o burnoutinho seu amiguinho vamos brincar eu brinquei bastante com o burnoutinho foi bem legal tenho traumas até hoje foi bem divertido obrigada senhor palmito o nosso querido cambi pelos 37 meses tá tamo junto escrever livro não é trabalho então Atlantias quando eu tava escrevendo pra mim não era pra mim não era trabalho eu tava escrevendo livro eu tava pensando caralho que lixo que lixo né meu deus fazendo qualquer coisa aqui mas óbvio que eu fui mudando lógico né gente é o que eu falei eu vou mudando e vou colocando as coisas na minha cabeça mas a cabeça da gente funciona de uma forma muito bizarra quando a gente cresce de uma maneira se vê em outra situação em outra realidade ai é estranho só tipo é muita coisa pra você assimilar tá ligado e é meio bizarro é meio bizarro ah mas a sua terapeuta vai entender Gil que é no momento que você você pode explanar isso pra ela inclusive falar que você tá ansiosa até mesmo de ter que ficar calma pra contar as coisas da sua vida a minha primeira sessão de terapia foi sei lá 50 minutos eu quieta praticamente porque eu sempre pensava vou confiar do nada sei lá nem do nada não sei o que eu quero falar não sei o que que é que não sei o que sabe eu ficava desesperada aí hoje em dia hoje em dia eu chego pra minha psicóloga e falo assim cara hoje essa semana não aconteceu nada de verdade assim eu nem sei o que que eu vou falar ela pergunta tá e como tu tá e eu fico 59 minutos falando e aí é isso pior é quando você fala por 59 minutos e sai de lá pensando caramba que merda eu não tenho solução mesmo eu toda semana guri eu toda semana quando eu cheguei pra ela e falei a referência eu não tava aqui mas eu tava falando de cada emote novo um por um daí eu falei do emote da Jojo e aí eu falei cara esse emote eu falei pra minha psicóloga dele falei assim então esse emote da Jojo dando porrada eu queria muito externalizar em uma pessoa tipo que ficou xingando enchendo o saco falando de mim falando da minha comunidade sabe falando um monte de merda e a minha vontade era ir na frente dela e ficar igual a Jojo naquele gif sabe que ela tá socando a mesa enquanto ela faz comida aí a minha psicóloga falou não sei não sei que gif é não aí eu falei ai depois eu te mando depois eu te mando tá vamos combinar de marcar a gente vai se falando a gente vai se falando caramba Carol Delicate Demonia mandou 6 reais e 13 centavos fui silenciada mãe errei fui moleca meu Deus Carol não a voz do William Bonner não dá né parece que eu fiquei esperando ele falar o boa noite o Lecter o Lecter tá aqui Mali fã do rap mandou 6 reais e 13 centavos oi Bel toma aqui um pouco da minha pensão alimentícia amo suas lives e esse é meu primeiro pix oi Mali obrigada o Lecter é só uma caixa Lecter não tem nada ali o e o o me o o e o